Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Eu quero ver o fim em minha casa Eu quero beber na tua morte Com a noite de almas da minha casa Com a noite de almas da minha casa Existe um milagre do Senhor Eu quero beber o teu grande amor Eu quero beber o teu grande amor Eu quero beber o teu grande amor O Senhor é o Senhor, o mundo de um rio passar O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor Essa cena me assente Eu quero morrer Eu quero beber Eu quero morrer 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 Ah, nunca me deixe enganado! Prode! O que é isso? Sai, pode! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai passar, eu sei que essa luta logo vai passar Já doendo mais não vai querer matar Não deixa a esperança em você morrer Você precisa crer para enxergar A solução para tudo que já pode crescer Você faz medo e gosta de você Sim, aleluia! Só não se desespere Eu vou rever, eu vou rever 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 Eu não posso terminar sem continuar Eu quero que você levante a mão, você que está afastado e está aqui dentro Eu vou rever